Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tantos dias, né, sem postar vídeo aqui pra vocês, mas é porque eu fiquei um pouco sumidinha daqui, porque eu fiquei bem mal, gente, dessa minha... Eu tive uma infecção urinária, tive crise de volta, né, de cálculo renal. O que foi, Luna? O que foi? Então, foram dias bem complicados aqui pra mim. Ontem eu fui fazer uma tomografia, né, mas já tomei os antibióticos, já tomei os remédios, já acabei, na verdade, né, que foram sete dias de injeção, mais 14 comprimidos de antibiótico, então foi uma crise bem feia, gente. Eu tive até que tomar morfina pra tá saindo dessa crise, né, da dor no dia, né. Cheguei aí pro hospital umas duas vezes, então tava bem complicadinho, assim, sabe, pra mim trabalhar também, foi bem difícil. A minha irmã se esforçou bastante ali, né, fiquei mais, tipo, só apoiando ali ela, mas... Graças a Deus agora já tá tudo bem, né, o resultado sai terça-feira, agora, na próxima terça-feira. E ontem à noite, gente, eu tô tomando um remédio, que o médico me receitou, né, fiz as coisas tudo pelo social, né, gente, em particular, porque eu posto tudo muito demorado, então isso tava me... tava atrasando a minha melhora, né. Então, a gente pagou consulta, pagou exames, né, e graças a Deus, com os medicamentos, ontem à noite, gente, eu consegui expelir uma pedra, né, um cálculozinho. Senti muita dor, muita dor mesmo, porque o médico me deu um remédio que ele abre ali o canal, que se tiver pedra, ela saía, né. E ontem à noite eu senti muita dor, muita dor mesmo, e, assim, no canal da urina, sabe? Aí eu fui no banheiro fazer xixi, saiu, gente, um cálculozinho. Então, realmente, é... O médico disse que não é cálculo, não é endrometriose que eu tô, né, que a moça lá do posto falou que talvez fosse endrometriose. Ele disse que não é, que provavelmente seria cálculo renal, e justamente ele me deu o remédio, e eu expelhi uma pedrinha ontem, e hoje eu tô com uma cólicazinha bem levezinha, mas acho que por conta do... de passar a pedrinha ali, né, e tudo mais. Então, eu acredito que pode ser ainda que venha sair mais alguma, né, não sei, não sei quanto é que tava. Vamos ver agora na tomografia. A quantia ali mostra tudo, né, gente? Então, vamos ver tudo certinho, mas se for saindo, né, graças a Deus que tá saindo. É bem dolorido na hora de sair ali, que ela tá pra sair, mas depois, tipo, te dá um alívio tremendo. E agora eu tô me cuidando, né, vou cuidar com a alimentação, já cortei refrigerante, cortei essa comida ácida, e vamos ver o que que o médico vai falar, né, eu tenho retorno, eu vou pegar o exame na terça, provavelmente, até lá pra sexta-feira que vem eu tenho retorno, daí eu já sei certinho o que que foi, né, se foi só o cálculo renal, se... Porque eu tava com a infecção urinária junto com essa cólica renal, né, então foi bem, bem intenso, gente. Por isso que eu fiquei sumida total daqui, tá? O que foi, Lulu? Eu vou ver o que a Lulu quer aqui. Mas é isso, gente, eu vou iniciar um vlogzinho aqui pra vocês, tá bom? Então, já peço desculpa, né, porque de vez em quando eu sumo do nada aqui, não dou nenhuma satisfação, mas é porque quando tá assim as coisas não tem como, né, gente, pegar uma câmera pra ficar gravando, né. E a gente, graças a Deus, dá uma melhorinha pra poder levantar, poder se alimentar, né, e fazer as coisinhas mais necessárias. E é isso, gente, vou gravar um pouquinho do meu dia. Agora são 10 horas, eu tava aqui tomando um cafezinho, agora eu vou estender uma roupa. A minha irmã que me ajuda aqui pela manhã, ela trocou hoje pra vir no sábado, que é amanhã, né, hoje é sexta-feira. Ela precisava fazer umas coisinhas, então ela foi fazer hoje, daí ela vem amanhã. Então, agora é de manhã, mas tá tudo bem, bem limpinha, só vou organizar mesmo a casa, assim por cima. Tô gravando aí pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, curte o vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra cada eu gostar do vídeo e vocês ficarem sabendo. E é isso, gente, vamos lá. E aí 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 Música Sala, tá? Tá tudo organizado, eu não vou mexer com o chão nem nada, amanhã minha irmã vem e eu peço pra ela passar um paninho pra mim, pra mim não me esforçar muito, tá um solzinho bem gostoso, ó, pegando no sofá, só bati aqui e arrumei, tá? Aí aqui, ó, organizei o quarto da Adriele, mas ali fica a roupinha que depois ela vai guardar, né? Tá assim. Aqui o banheiro também, ó, já tá organizado, ó, arrumei o quartinho das crianças, elas acordaram agora também. Já organizei meu quarto, aí tem essa roupinha aqui, né, que sempre tem uma roupinha pra guardar, eu vou recolher uma se tá no varal depois, aí eu dobro e guardo junto já, que eu tenho que fazer almoço. Peraí que eu já vou aí, a cozinha ainda tá assim, gente, ó, tenho louça pra guardar ali, uma pra lavar e eu vou fazer o meu almoço, não tirei a mesinha do café. Essa aqui é roupa de cama, vou estender ali na varanda, tô batendo mais uma maquinada, vai dar mais uma de roupa de cama, tá? Que aqui é muita roupa de cama. Aqui tá a baguncinha das meninas, a cama da Luna, ó, tem roupa no varal. Dá oi pro pessoal, olha, tão na lama brincando. A Zuzu perdeu dois dentes, pessoal. A Sussu eu vou ter que levar no dentista, eu acho, porque ela tá com o dente da frente que não tá saindo. Acho que eu vou ter que levar ela pra arrancar esse dente. E elas tão aqui, ó, acordam, vão direto brincar, ó, pegam água, terra, ó, mas é bom que elas pegam esse solzinho da manhã, né? Ali tá cheio de calçado, ó, que eu lavei tênis, chinelo. Opa, filha! Mas é isso, gente, agora eu vou cuidar aqui da... Ah, não, eu vou estender essa roupa de cama e vou fazer o almoço, tá? Gente, já organizei aqui, ó, tudo organizadinho. Não é isso, gente, agora bora fazer o almoço, né? Oi, gente, agora já estou aqui na Candy House. Dá um oi aí, Sion. Oi. Só tá ali. Oi. Um docinho. Um docinho. Eu vou lá ver um docinho pra você. Ah, eu quero um docinho. Eu não vou dar nem tic-tac nem mento. Eu quero. Dá oi. Gente, essa é minha outra irmã. Ah, você já conhece, né, a Déia? Ela também tá aqui com a gente trabalhando. E é isso, gente. Por enquanto saiu o pedido, agora é três horas. Tá bem fraquinha as vendas por causa do final de mês, né? Mas saiu um copo de morango. Agora eu vou fazer uma massa de bolo. Tem que fazer recheio porque a minha gente tem uma encomenda. E conforme for fluindo o dia, eu mostro pra vocês, tá? Eu nem gravei nada lá do almoço, porque daí minha irmã chegou lá. Deu pra ir atender ela e fui fazendo o almoço. Daí nem gravei, tá? Mas é isso. Vamos lá, gente, pra mais uma tarde de trabalho. Ó, gente, saiu mais duas entreguinhas. Saiu um copo de abacaxi. E saiu também... Opa, não caí. Saiu também mais um copo de morango. Então, saíram dois copos de morango hoje e um de abacaxi, tá? As massinhas já estão lá no forno. Eu fiz duas forminhas de 15 e uma de 20, tá? A de 20 é pra encomenda de amanhã. E essas duas de 15 eu deixo aqui pra gente usar. Agora vamos tomar um café. Tem um menino comendo aqui. Muito bonito. Quem é tu? Como é teu nome? Ah! Esse é o Vivi, gente. O pessoal já conhece o Vivi, né, Vivi? Tomaram um cafezinho. Enquanto não saiu do menino, né? Gente, outro dia por aqui. Chegamos aqui agora pra... Hoje é sábado pra fazer nossas encomendas. E fomos surpreendidas que entraram aqui na casa. Graças a Deus não levaram nada, sim, mais esse valor. Levaram algum dinheiro que a gente tinha aqui, ó. Na caixinha, né? A gente deixa aqui, mas como a gente faz retirada, noite e tudo mais, né? Tinha pouca coisa. Mas reviraram bastante as coisas. Mas graças a Deus, ó. A minha máquina de cartão também não levaram. O que levaram mais foi moedas que tinha. E fizeram bastante bagunça. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como que deixaram aqui, gente. Olha, graças a Deus, a bicicleta das crianças, mas reviraram tudo, ó. Tudo quanto é coisa. As gavetas lá, gente, agora já deu uma arrumada. Mas o que eles tinham que revirar, reviraram. Olha só como é que deixaram aqui, ó. Ó, tá vendo? Daí levaram bastante bebida da geladeira, aqui, ó. Da mercearia. Cerveja. Reviraram tudo. Olha só como que deixaram de água. Olha só, esse martelo que tava lá fora. Eles abriram a porta provavelmente com esse martelo. Ó, deixaram aqui em cima as moedas, levaram. Reviraram tudo. Olha só. Ai, gente, que tristeza, olha. Sinceramente. Essas gavetas tá tudo revirado. A gente trabalha tanto, né? Tem tanto custo pra comprar as coisinhas, pra vir aqui uns malandro. Olha só, levaram bastante doce daqui que tinha. Né? Mas graças a Deus, é... As nossas coisas, que é a batedeira, a máquina de cartão, essas coisas, não mexeram. Graças a Deus, né? Foi só mais essas coisas, assim. E o dinheiro, ainda bem que eu tinha feito retirada, gente. Daí eles não mexeram, sabe? Mas é isso, gente. Tô até meio... Vim aqui agora que tem um bolo pra fazer. A gente tem... 200 e docinho. Tô até meio... É... Deu até uma fraqueza, sabe? Porque... Isso entristece a gente, né? Mas... Vamos lá, né, gente? Nada... Como um dia após o outro. E a que se faz, a que se paga, né? Vamos lá, né? Terra, We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are... We are reaching for the stars. But we're making us too hard. And I wonder where you are. Oh, 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 oh. Miss there, yes. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow